mas o recomendável tu acredita nessa alimentação e daí tu acredita também qual que é o nível de prática de atividade física que a pessoa tem que ter eu não defendo tem que fazer x, y pode não fazer nada é sempre melhor fazer alguma coisa mas se você puder na medicina tem o minimal effective dose a dose mínima efetiva qual o mínimo que eu posso fazer pra ter o máximo de efeito eu sou preguiçoso eu quero fazer o mínimo pra ter o melhor efeito tipo o remédio, eu vou usar a mínima dose pra ter o melhor efeito terapêutico no exercício musculação você faz menos tempo e você tem o melhor efeito, não é corrida porra uma hora por dia, coisa pra cacete é legal, mas custo-benefício do tempo de exercício é, custo-benefício porque o problema do músculo a gente tem 3 tipos de músculo basicamente músculo tipo 1 2A e 2B o 2B é aquele músculo que é difícil você pegar ele difícil você forçar ele mas se você forçar você não aguenta muito tempo que é esse que você quer forçar porque ele que vai te dar crescimento e o 1 é aquele que você geralmente usa ele sentado aqui andando correndo você usa ele porque ele é metabolicamente ele é muito efetivo ele funciona muito bem durante muito tempo com pouco gasto de energia eu vi um isso então você consegue correr 2 horas se você for treinado 1 hora direto eu vi um treino cara que falava sobre isso que era o protocolo de Okan eu não sei se tu já ouviu falar não é esse treino louco que existe na internet sim mas daí tem vários tipo muita intensidade por pouco tempo é de muita intensidade cara ele faz uma meio que uma recomendação tipo de alimentação né bastante rica em proteína de origem animal e tal ele tem alguns suplementos que ele indica lá um deles é cícios quadrangulares que é uma raiz lá não sei o que tá ligado uns bagulho louco depois talvez tu pesquise assim pra ver e daí esse treino diz pra tu treinar no máximo 3 vezes por semana 2 ou 3 e o treino dele consiste assim tipo tu vai fazer bíceps tu vai fazer uma série só e daí tu faz tipo tu malha o corpo inteiro fazendo uma série só com muito peso tu tem que chegar na falha em uma série tá ligado tipo tu vai fazer aqui tu vai fazer 10 tu tem que estar chegando na falha no último e tem que estar explodindo assim ele é mais intenso tá ligado é tem um médico cara norte-americano que eu esqueci o nome dele também tô esquecendo um monte de coisa né tá parecendo o Gazul tá parecendo o Gazul com o caldo quente aí que tá faltando caraca é não daqui a pouco eu lembro que Body by Science o livro dele Body by Science daqui a pouco eu lembro se você quiser precisar aí o nome do cara é tipo Body by Science é tipo corpo pela ciência e o cara é um um armário e o cara malha uma vez por semana claro esse é o o máximo da eficiência ele fala justamente isso você tem que a academia não é pra você ficar trocando ideia curtindo é um ambiente fechado sem espelho pra você malhar fazendo cinco grandes exercícios né um empurrar pra frente esse protocolo de ok é exatamente isso é empurrar pra frente geralmente um supino ou uma máquina puxar da frente pra trás então você faz os dois um empurrando outro puxando o empurrar pra frente você faz até você cansar tipo você faz dez tá tranquilo vai até morrer aí começou a cansar aí você fica parado você começa a tremer e fica parado começou a não conseguir ficar parado começa a voltar aí beleza aí tá bom só faz uma aí você não descansa você vai correndo pro outro que quer puxar mesma coisa você vai tipo num puxador uma remada vai fazer vai remando uma remada só até você morrer você morreu não consegue mais puxar segura não consegue mais segurar aí começa a voltar aí beleza foi com certeza esse que eu vi é baseado nesse que tu tá falando é porque esse é um mais novo assim que tá na moda e com certeza foi baseado nisso então e o outro é empurrar pra cima e o outro é puxar de cima pra baixo mesma coisa também é tipo um desenvolvimento só que ele fala grandes grupos né grandes grupos desenvolvimento só que você no chão né você pega tipo uma flexão mas você abaixa aqui assim ó pra cima plantando bananeiro é coisa de louco mas aí depois puxar de cima pra baixo é barra normal faz barra mas ele faz no aparelho que é mais fácil mesma coisa e o outro é perna é um agachamento só isso é cinco uma série só até morrer acabou e ele faz exames musculares e vê o quanto tempo a pessoa demora pra recuperar a musculatura pra poder repetir os exercícios a maioria das pessoas demora de sete a dez dias então ele não faz exercícios até sete a dez dias aí ele fala assim se você quiser fazer alguma coisa fazer uma trilha subir alguma coisa correr um pouquinho pode mas não é necessário o necessário aqui é pegar a fibra 2B e a fibra 2B é muito difícil de pegar como é que você pega ela? fazendo exercício lento com muita força com muita carga porque a gente não quer usar nosso corpo não quer usar a 2B nosso corpo quer usar a tipo 1 andando mexendo e a tipo 1 ela não é grande ela é pequenininha é vermelhinha é fina a 2A é um pouquinho mais clara e a 2B é tipo o peito do frango já viu o frango? o peito do frango é branco não é? é branco porque ele voa sempre? não quando ele voa ele voa ele gasa ali e depois ele borre é o 2B que você quer pegar o frango o que ele faz? ele anda já viu a coxa da galinha? é mais rosadinha é rosadinha é pequenininho o peito é uma peitora então você quer pegar a peitora você quer pegar a 2B pra você pegar a 2B você tem que fazer um exercício que não vai durar muito tempo você não vai conseguir fazer com essa carga aí que você vai conseguir manter por mais de 1 minuto se você fizer 70 segundos ele e o tempo e o número de cargas não é por repetição é por tempo você vai começar a fazer o exercício você olha pro cronômetro são 7h27 aí você começa você tem que ir pelo menos até 60 segundos 1 minuto mas você não vai conseguir então no mínimo 40 segundos então vamos supor que são 6h20 6 minutos e 20 segundos começa a fazer eu tenho que ir até 7 minutos então 40 segundos no mínimo se fizer menos tá pesado se fizer mais você tem que ir até 70 segundos se fizer mais que isso tá leve então é basicamente no tempo que você tem que isso aqui e você não vai mas esse aí faz uma série também ou uma série só cara eu acho que é tipo um estudo completamente baseado e são 5 só são big 5 ele falava tipo ele dava um indicativo desse de fazer grandes grupos né que trabalhassem juntos assim tipo empurrando e também fazer essa execução tipo super lenta tá ligado é ele faz isso bem lento que nem maluco então o cara é só na verdade eu não faço isso o cara só pegou isso aí deu uma maquiada e fez isso aí seria o que tipo é bom pra quem tem muita preguiça de malhar essa questão que tu falou não tem tempo não tem tempo não tem tempo mínimo é minimal effective dose isso dose mínima efetiva tipo pensa tu pode ir na academia uma vez por semana e tu tá tendo um bom resultado por meia hora é eu não faço isso porque eu gosto de academia eu conheço o pessoal eu bato papo vou 3, 4 vezes a semana e é um treino intenso também né tipo você acabou aqui o supino você não troca ideia você vai o mais rápido possível ali geralmente você tem que malhar com uma pessoa junto a pessoa vai te ajudar ali só que lógico isso aí é muito agressivo eu não faço eu tentei fazer já mas é muito é pesado é pesado exige muito psicologicamente muito psicológico academia o pessoal falando música alta tem que ter um ambiente preparado pra você e ele tem um uma academia na Flórida ele tem uma academia só pra isso que é tipo um galpão só com esses aparelhos só aparelhos e ele só faz isso e faz sobre supervisão né ele mede faz eletromiografia faz biópsia vê como é que tá o músculo e tal mas assim isso é o mais efetivo eu não gosto eu gosto de fazer musculação também mas eu não fico uma vez por semana ou 3, 4 vezes por semana e é bom também tipo um exercício pelo menos pra mim ajuda muito na ansiedade é não sei se tu fazendo por exemplo uma vez por semana é não vai ser tão bom pra ansiedade pelo menos exatamente isso como a gente fica muito na internet as vezes eu aproveito pra ir na academia e não levo celular não levo nada e não fico ouvindo nada também já fiz muito isso mas hoje em dia é a melhor coisa é uma terapia você vai lá você foca naquela situação ali você fica fazendo exercício faz agachamento aí inventa um outro exercício faz uma barra faz uma coisa diferente pra relaxar mesmo né também com certeza mais de fundo gostou desse corte? deixa o like se inscreve enquanto a gente tá aqui tu tá apoiando a gente daqui a pouco a gente tá com um milhão tu vai falar que tu foi um dos primeiros 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 que tu foi um dos primeiros